Fala, galera! E sejam muito bem-vindos a mais um episódio... Não é de Pokémon GO! Pessoal, venho trazer a vocês um convite muito, mas muito épico e um sorteio de um par de ingressos. Mas esse par de ingressos é algo muito especial. Primeiramente, vai rolar o Experience of Legends no dia 29 do 10. É a transmissão ao vivo da final do World de League of Legends. Se você não pode estar nos Estados Unidos para ver essa final, você vai poder assistir ao vivo aqui no Brasil. Mas esse evento não é limitado a anime ou a League of Legends. Vai ter muitas outras coisas. Youtubers, K-pop, muita coisa como sempre em todos os eventos. O par de ingressos é mais do que especial. Primeiramente, gratuito você vai, você e um amigo ao evento. Não vai enfrentar fila, vai me encontrar na potaria, vamos tirar uma foto, filmar alguma coisa para o canal. E outra, galera, você tem direito a um copo que vai ser um bônus, um copo personalizado de League of Legends, refrigerante liberado, pipoca liberado e brindes da Riot. Mas que brindes seriam esses? Para você que joga League of Legends, serão skins exclusivas. Então vai ser algo muito épico. Eu já estou querendo ir para o evento só pelas skins. Fora que vai rolar pipoca, refrigerante e muito mais. Vai ter banda, vai ter de tudo, galera. Então, realmente, esse evento está muito top. O site que estão vendo aqui atrás, eu já vou deixar na descrição também. E para concorrer ao par de ingressos é muito simples. Já fiz um post, vou mostrar a vocês. Como podem ver aí atrás, este é o post oficial do sorteio. O que você precisa fazer? Marque um amigo e responda este post com um motivo bem criativo do porquê você deve ganhar o par de ingressos. E como eu disse, eu vou entregar pessoalmente. O último sorteio que teve aqui para o Anime Island, o ganhador foi o Ari e a pessoa que ele marcou. Então, desta vez, Ari, você não pode concorrer. Mas vamos dar chance a outras pessoas. Então, pessoal, não percam essa oportunidade. Vocês têm até o dia 13 do 10 para fazer isso. Vá lá, curtam o post. Dê uma conferida. Tem a page oficial do Facebook do evento. Tem o website do evento. Vocês podem conferir tudo o que vai acontecer. Quem vai estar lá, a hora, o local, muita coisa legal. Agora, mesmo que você não goste muito de League of Legends ou não conheça o jogo, Pessoal, se vocês viram a primeira partida do Mundial que foi INTZ contra a EDG, a primeira partida dos brasileiros participando nesse Mundial, sabem o quanto foi épico. Foi uma partida impressionante. A EDG, que é uma das favoritas ao título para este ano, perdeu para a INTZ de forma estrondosa. Os caras jogaram muito. Sei que depois acabaram não jogando tão bem nas próximas, a INTZ. Mas, pessoal, no League of Legends, tudo pode acontecer. Então, até os Wild Cards podem se classificar, podem chegar até a conquistar um título. Então, vale muito a pena ver. É emocionante. Aquelas equipes que têm um início muito bom, às vezes tomam uma reviravolta. Teve a Cloud9, que conseguiu revirar a partida depois de perder 3 inibidores. Cara, tem muita coisa muito insana. Mesmo que você não conheça o jogo, vale muito a pena conferir. E, com certeza, a torcida vai ser muito louca. Mas, como eu disse, vão ter outras coisas no evento. E é o primeiro evento que eu vejo com refri liberado, com pipoca liberado, com copo personalizado. Cara, eu estou muito feliz em ir a esse evento. Uma coisa que também vai ter no evento é a nossa lojinha do Time Gel. Se você ainda não comprou no website, você pode deixar para comprar diretamente lá no evento. Vai ter essas camisas personalizadas. Vamos ter vários bonés lá, oficial do Time Gel, que muitos já curtiram e já compraram em nosso website. E também aqui, pessoal, a chance de você ter um cartão oficial do nosso canal. Como você consegue esse cartão? Basta chegar em mim pessoalmente e falar Douglas, eu quero o cartão do canal que eu vi lá no seu vídeo. Atrás desse cartão tem muita coisa legal. Inclusive, o meu WhatsApp oficial aqui do canal para a gente bater um papo, tirar dúvidas e etc. Mas isso é exclusividade para aqueles que me encontrarem pessoalmente. Então é isso, pessoal. Fico muito feliz em participar desses eventos, em estar com fãs do canal, em conhecer novas pessoas e fazer novas amizades. E claro, sempre aproveitar novos games e competições. Mais uma vez, agradeço a todos, continuem treinando e fui!